Estamos aqui num congresso de nutrição funcional, vivendo uma experiência ímpar de encontro de pessoas especiais sobre a produção de orgânicos, as agroflorestas e tudo mais. E nesse momento estou com o Herman, que é uma pessoa linda, que é especializada em falar, em relatar pra gente experiências com comunidades que produzem orgânicos. Ele é de Botucatu, mora numa comunidade chamada Demetria, e eu gostaria então que ele falasse um pouco sobre tudo isso. Bom dia, eu sou o Herman, hoje eu moro em Botucatu, e quatro anos atrás eu cheguei aqui no Brasil, cinco anos atrás eu cheguei em São Paulo e comecei a falar sobre o CSA. E demorou um ano até eu achei um agricultor que pode entrar como um agricultor do CSA. E hoje, depois de quatro anos, nós somos 400 famílias dentro dessa comunidade que sustenta a agricultura. Então, hoje o nosso agricultor, Marcelo, ele entrou em um papel responsável para alimentar esses 400 famílias. E as 400 famílias, eles sustentam ele, eles pagam uma mensalidade para pagar o custo da produção. E assim nós criamos uma relação entre o consumidor e o agricultor, e muda muitas coisas. Nós hoje conhecemos o Marcelo pessoalmente, nós temos fim de semana no campo, nós trabalhamos juntos, nós aprendemos juntos, e isso traz muitas vantagens para nós e para nossos filhos também. Porque quem já plantou junto uma cenoura, ele trata também essa cenoura diferente. Então, nós passamos esses conhecimentos para nossos filhos sem falar. Porque nós mesmos tratamos os alimentos de uma outra forma do que nós compramos produtos orgânicos em uma feira. Isso já é maravilhoso, se nós temos um acesso disso. Mas dentro de um CSA, nós criamos uma outra relação. E essas outras relações são a base de um CSA. Assim, cria uma comunidade. E essas 400 famílias, hoje, nós temos 15 pontos diferentes em vários lugares, nas cidades, onde as pessoas pegam, tiram os produtos, e esses pontos são pontos de encontros. Uma vez por semana nos encontramos, recebemos alimentos suficientes, e uma qualidade, nós confiamos em nosso agricultor. Ele também até tem um selo orgânico, mas, na verdade, nós não precisamos desse selo de um outro órgão, porque nós conhecemos o agricultor pessoalmente, e nós tratamos ele também como um amigo. Ele faz parte do projeto. Ok, Hermon, muito obrigada. Está começando agora uma aula, mas eu acredito que você conseguiu passar a ideia, e aqui no rodapé do vídeo a gente explica melhor do que é o conceito de um CSA. Muito obrigada. Obrigada. Até a próxima. Até.